O foco agora do Atlético parece que é o Mundial, já alcançou os 45 pontos, vai ainda brigar no Campeonato Brasileiro, mas o objetivo é a preparação para o Mundial para Marrocos. Só que o presidente do Cruzeiro disse em entrevista que o Cruzeiro parece que vai ser o único time de Minas que vai ganhar o Mundial em 2013. Como que repercute isso dentro do grupo do Atlético? O que você acha dessa declaração do presidente do Cruzeiro? Para a gente, não pode entrar em polêmica, o que outro time de lá pensa da gente, tem que levar em consideração o que a gente pensa aqui. O Cruzeiro não tem nada a ver com a nossa história aqui, então acho que o nosso pensamento agora sim é o Mundial. Nós queríamos que chegasse a uma pontuação de 45 a 48 pontos. para ter uma tranquilidade até chegar no Mundial. Então, creio que agora a gente já começa a respirar o Mundial. Então, isso para a gente é importante, porque já mantém focado, os treinamentos já é pensando no Mundial. Então, tudo que você for fazer agora é pensando no Mundial. Tardelli, eu gostaria que você explicasse a importância da sua função para o time fazendo ou não gols. É uma função diferente, né? Primeira vez que eu venho jogando como um meia mesmo, vários jogos seguidos. E está sendo legal, acho que eu estou... É o jeito que eu gosto, movimentar bastante, criar oportunidade de gols para os meus companheiros e até para mim. Creio que eu estou sobressaindo muito bem ali pelos elogios que eu venho tendo. Então, acho que estou me adaptando o mais rápido possível nessa posição, enquanto o Ronaldo não vem. Então, para mim está sendo uma função diferente, mas que eu estou me adaptando muito rápido. Aliás, você tem no DNA a função do meia. Seu pai foi um grande meio campo, ainda é, joga muito. Já passou algumas dicas, alguns toques para uma assistência, uma cabeça erguida. Seu pai foi um grande meio campo. É verdade. Meu pai, no meio ali na época que eu pude ver ele jogar assim, o jeito de correr é bem parecido. Com a bola nos pés também é bem técnico. E claro que vem do DNA, está no sangue, né? Então é... Mas ele não chegou a comentar nada não. Mas isso eu já sei que vem dele ali, filho de peixe, é assim mesmo. Tardelli, a gente observa o Atlético jogando. É um time com uma vocação muito ofensiva, né? Libertadores, por exemplo, foi uma coisa impressionante o desempenho ofensivo. E eu fico imaginando uma eventual decisão do Mundial, o Atlético e o Bayern. Também é um time que tem uma característica assim. Seria uma final de muitos gols? Você acha que o Atlético deve repensar esse estilo para enfrentar um adversário desse nível? Ainda não. Acho que não dá para pensar desse jeito ainda, né? Mas só não... Se a gente chegar na final, claro que vai ser um grande jogo. A gente tem um lado forte nosso que é a parte ofensiva. Mas a gente também tem que se preocupar lá atrás também, né? Porque o Bayern, tanto na frente como defendendo, é uma equipe difícil de se fazer gols. Então é por isso que a gente tem que treinar todos os dias certo, o posicionamento tático ali que o Cuca pede. Então, por um lado, a gente tem um fator positivo nosso que sempre foi o lado ofensivo. Então isso é nos dar confiança ali, né? Para chegar no jogo, criar jogadas. Então a gente sempre está criando, sempre está impondo um ritmo muito forte nos jogos nossos. Diego, o próximo compromisso é diante do Botafogo. E hoje o Botafogo vai estar em campo contra o Flamengo. Já houve aí uma determinação do Cuca para assistir ao jogo, acompanhar. Você não é disso? Prefere esperar aquele material já mais mastigado? Vai acompanhar? Vai secar? Acha que é melhor o Botafogo se classificar? Ou talvez um time mais abatido por uma eliminação pode ser mais tranquilo? Dá para torcer por alguma coisa hoje? Ah, jogando lá no Maracanã com o Botafogo é sempre difícil, né? Então o Atlético já foi lá e eu não estava no Maracanã, mas é jogo complicado. Não sei qual que é o pensamento deles ainda, se estão brigando pelo título, se estão com esse pensamento. Mas não deixa de ser o Botafogo, né? E dá para dar uma olhadinha hoje ainda se der tempo. Tardelli, como é que você está vendo esse momento do Atlético? O Atlético vem de vitória sobre o Flamengo, um jogo expressivo. Jogadores retornando à equipe após cumprirem suspensão. Peças importantes, você inclusive. Jogadores aos poucos deixando o departamento médico. As coisas começam a melhorar, né? Nesta reta final de preparação até para o Mundial. É, agora acho que ninguém quer ficar de fora, né? Ainda mais nessa fase que a gente está, né? Pouquíssimos dias para a gente estar no Mundial, que é a competição mais importante. É o sonho de cada jogador de estar lá. Mas é bom ter o grupo todo, o grupo cheio. Até mesmo o clima, a autoestima. Vai lá em cima quando está todo mundo junto, né? Dá para fazer vários tipos de trabalho. Então, acho que a importância desses jogadores que estavam no DM, que estavam suspensos, né? Estar com a gente hoje no momento que a gente está precisando. É importantíssimo eles estarem junto com a gente. Agora, sobre a cidade do Galo, né? Chegou a gente hoje a informação de que o CT vai receber a seleção da Argentina no ano que vem. O CT que já tem você, já tem Ronaldinho. E no ano que vem para a Copa do Mundo vai ter outros grandes craques, principalmente o Messi, né? Como é que você vê esse reconhecimento do local de trabalho seu? É legal. A cidade do Galo, não é à toa que foi eleito o melhor centro de treinamento do país. Então, vai ter uma boa hospedagem aqui. E é legal. Vai ter o pessoal todo aí, os grandes ídolos mundiais, né? Então, que sejam bem-vindos aí. E torcer para a nossa seleção, que é o mais importante, né? No clássico, as três rodadas. Clássico é o Cruzeiro, Motivação Regional. Depois vem o Flamengo, Motivação Nacional, que é um outro clássico, né? Clássico Nacional. E agora o Botafogo. O Atlético não ganhou do Botafogo esse ano ainda. Já foi eliminado pelo próprio Botafogo na Copa do Brasil. E é uma pedra no sapato. Como é que você trabalha essa motivação? É o jogo para... A motivação do jogador passa exatamente por essas questões que eu citei? Acho que foi dois momentos diferentes. Quando o Botafogo ganhou da gente, a gente já estava em ritmo da Libertadores. Em ritmo de comemoração. O Atlético não estava se encontrando ainda. E o Botafogo vem do momento que não está igual jogou contra a gente, né? Então, eu tenho que aproveitar esse momento também. Não sabe como vai ser o jogo de hoje. Não sabemos como vai ser. Então, aproveitar o momento, entre aspas, ruim que eles estão passando. No meu ponto de vista. Que era um time que estava brigando para ser campeão junto com o Cruzeiro. E deu uma caída no meio do campeonato. Então, eu creio que vai ser um jogo totalmente diferente do que foi. Boa tarde, Léo. Com o retorno do Guilherme, dependendo também da opção do Cuca, ele pode desempenhar a função que você vem fazendo e você jogar um pouco mais próximo ao gol. Rola uma certa ansiedade por conta do jejum e você, quem sabe, acabar com essa escrita aí que dura alguns jogos? Não, eu falei que eu não estou preocupado. É bom nem ficar comentando mesmo porque o gol vai sair na hora certa. A minha função é outra. Quem tem que fazer os gols hoje são o Fernando, o Jô, o Luan, que está mais próximo do gol. Então, a minha função é armar o time, organizar o meio de campo. Então, a hora que a bola tiver que entrar, ela vai entrar. Então, eu já estou tendo chances. A bola está batendo na trave, o goleiro está defendendo. Então, uma hora vai entrar. E com a chegada do Guilherme, nos ajuda mais ainda porque é um jogador com muita habilidade, com muita técnica. E se entrar jogando, para a gente é melhor ainda. Tadele, voltando a essa questão aí da confirmação da Argentina na cidade do Galo para a Copa de 2014. Vai rolar ou já está rolando algum tipo de brincadeira? No quarto de quem que o Messi vai ficar? Um bolão, alguma coisa desse tipo, para ver se depois pega um salzinho também? Eu nem sabia, para falar a verdade. Fiquei sabendo agora que a seleção ia ficar aqui. Mas vamos ver. Eu creio que ele vai escolher. Tem o quarto do Ronaldo. Cada quarto tem uma história diferente para contá-la. Tadele, você falava agora há pouco dos gols, mas no treino aqui você mandou um bacana hoje, né? Bonito o gol. É, no treino está fazendo, só no jogo que não está saindo, né? Mas é bom, tem que aprimorar aqui para chegar na hora do jogo e fazer bonito. Então, ter paciência, ter calma e as coisas vão dar certo. Tadele, vou fazer duas perguntas de uma vez. Uma é sobre a situação do... O Galo vai enfrentar três adversários diretos do Cruzeiro na briga pelo título. O Botafogo é um deles. Mas é claro que todo mundo aqui quer ganhar. E vencer os adversários diretos seria, de certa forma, ajudar o Cruzeiro. Como é que fica esse pensamento? Essa é uma pergunta. E ainda sobre o Cruzeiro e Atlético também, a expectativa sua para o julgamento dos clubes em relação aos episódios de torcedores no Clássico? É, acho que as coisas estão bem encaminhadas para o Cruzeiro, né? No meu ponto de vista. Acho que é difícil o Cruzeiro perder esse título, independente se a gente ganhar dos confrontos diretos, que é do Cruzeiro. Então, mas a gente está fazendo a nossa parte, não está nem pensando no Cruzeiro. E sobre o que é a outra? A gente tem que punir da maneira correta, né? O torcedor, principalmente o nosso, não pode nos prejudicar, porque o nosso ponto forte, a nossa referência é a independência. E quando acontece esse tipo de coisas, a gente já tem que se deslocar para outro estádio, para outra cidade. Então, acho que cada torcedor tem que ter a consciência que não pode nos atrapalhar e, se tiver que ser punido, de maneira correta. Boa tarde, ele é com o time tranquilo já no brasileiro, sem correr risco nenhum. Como é dosar a intensidade nesses últimos oito jogos, para manter o ritmo, mas também, quem sabe, se preservando um pouco também, para ninguém ficar fora do Mundial? É, eu acho bem difícil a gente se preservar um pouco nos jogos, né? A gente que está jogando sempre quer manter um ritmo lá em cima, quer estar jogando bem. A gente tem que se cuidar, se cuidar no treinamento, para não machucar. Então, o jogo não tem como prever se vai machucar ou não. É o nosso trabalho, mas é claro que o jogador tem que se cuidar, principalmente no treinamento. Ô, Tardelli, voltando a falar da Argentina aqui, vendo a Copa aí já no Jardim, aumenta a expectativa de estar no grupo do Filipão? Acho que sim, eu ainda estou na expectativa, ainda estou correndo, estou fazendo meu trabalho aqui no Atlético. Está sendo visto por muita gente. Então, se tiver que ter uma oportunidade, ainda mais agora que está bem próximo de fechar a lista do Filipão, então, já estou na expectativa e ansioso pela próxima convocação, né? Então, deixa as coisas acontecerem. A minha parte eu estou fazendo, estou trabalhando sério, principalmente nos jogos. Então, fica aquela expectativa. Então, vamos esperar. Galô, Galô!